Pois é rapaziada, infelizmente aí não deu pro Eric Selvagem, foi superado pelo Michael Dabu, vamos comentar sobre essa vitória, o que fez o Michael Dabu vencer e ainda nesse vídeo vamos comentar sobre o show delas, das meninas. Primeiro, Natália Coelho, impecável, inigualável, vai se tornar bicampeã do Mr. Olimpia, se tornou bicampeã do Pittsburgh Pro, sensacional, que mulher, que atleta impecável, cara, muitos parabéns pra Natália, vamos comentar sobre e ainda sobre ela, né, talvez a mais esperada da noite, Gisele Machado, o que essa menina é a cara da Wellness, não tá escrito, galera, sensacional, Gisele com certeza agora se coloca como uma das atletas pra brigar pelo título em 2023, fechou rapaziada? Então deixa um like, se inscreve, ativa as notificações e se prepara que tem muita coisa pra gente comentar, bora. Rapaziada, vocês estão ligados que a Growth tá fechada comigo, né, cara, eu tô passando pra lembrar pra vocês, sempre que você for fazer sua compra lá no site da Growth, não esquece de ganhar desconto usando o meu cupom, isso mesmo, você pode deixar todas as suas compras mais baratas utilizando o meu cupom IK, então vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passada lá que tem muita coisa, velho, tem muito lançamento, tem toda a linha de roupas pra treino, acessório pra treino, tem muita coisa, então dá uma passada lá, confira todos os produtos e, claro, sempre que fizer sua compra, não esqueça, cupom IK pra deixar tudo mais barato, ganhar aquele super desconto, tamo junto. Vamos começar, então, comentando sobre o Eric Selvagem, que infelizmente foi derrotado, né, rapaziada? E eu queria dizer pra vocês o seguinte, ó, cara, o Eric, ele não foi derrotado por qualquer atleta, tá? Ele foi derrotado pelo Super Michael Dabu, o Aigan Super, eu não acho muito foda o físico dele, cara, é o Super Michael Dabu, por quê? Porque esse já é o quarto show que ele vence e o cara é atual top 10 do Olimpia, rapaziada. Eu sei que pra muitos de vocês, principalmente pra galera que tá chegando agora, Cara, ser um top 10 do Olimpia não significa muita coisa, né, a gente tá acostumado com o quê? Com o Ramon brigando lá em cima. Mas, cara, você ser o top 10, você ser o décimo melhor atleta do mundo na sua categoria é um feito enorme. E detalhe, o Eric puxou o Dabu no seu máximo, tá, galera? Eu acho que se o Eric tem os braços um pouco melhores aqui, talvez ele conseguiria vencer esse show. Não achei nada escandaloso essa vitória do Dabu, de verdade. Eu vi, assim, justificativa pro Eric vencer, bem como eu vi a justificativa pro Dabu vencer. Quem assistiu o meu vídeo viu, né, eu expliquei tudo certinho. E, cara, eu acho que foi um ótimo resultado pro Eric. Ele, com certeza, foi muito bem visto, até porque esse é o Pittsburgh Pro, né, um dos shows mais tradicionais do mundo. Sendo assim, cara, eu acredito que é só questão do Eric agora selecionar um bom show pra competir, pegar essa vaga e, com certeza, brigar pra ficar entre os 15 no Mr. Olimpia, tá, galera? Foi uma batalha muito boa. O Dabu, novamente, o Dabu não é qualquer atleta. É atual top 10 do Mr. Olimpia. Isso tem que ser respeitado, isso tem que ser lembrado. Porque, cara, se fosse fácil, todo atleta era top 10, coisa que não é. O Dabu, ele tem suas vitórias aí através de mérito. Ele é um cara muito constante, muito consistente, sempre leva condição pro palco. Apesar de não ter a linha mais bonita do mundo, mas, cara, ele tem melhorado. Ele traz ali a cintura fina com a dorsal mais larga. Ele traz ali pernas cortadas e profundas. Ele sempre tá trazendo aí condicionamento, glúteo muito marcado, femoral muito marcado. Então, assim, o Dabu não é, cara, não é. De forma nenhuma, ele não é qualquer atleta. Ele merece tudo que ele tem conquistado. E essa vitória, assim, de se entender, beleza? Então, é isso aí. Muitos parabéns pro Eric Selvagem, ó. Parabéns demais, se aproximou e deu um trampo pro cara que é top 10 de Olimpia. Então, esse é um indicativo muito foda pro Eric. E eu espero que ele continue na pegada pra garantir essa vaga pro Mr. Olimpia, beleza, rapaziada? Ó, falando aqui agora sobre a Natália Coelho. Cara, não tem o que falar da Natália Coelho, né? Simplesmente não tem. Ela é... Cara, eu acho que a Natália Coelho, ela é, talvez, o unicórnio da categoria Women's Physique, cara. Não tem como. Ela é muito diferente, rapaziada. Você olha os line-ups, você, cara, você simplesmente não vê ninguém ali com possibilidade de bater a Natália, cara. Ela é... Véi! O físico da Natália, ele beira a perfeição. De verdade. Eu acho que esse não foi o show que ela entregou o máximo do condicionamento dela, tá? Eu acho que eu já vi. A Natália é um pouco mais condicionada, né? Mas, de longe, nem de longe ela tava com uma condição ruim, tá? Só tô dizendo que eu acho que ela... Eu já vi ela mais condicionada. Só que, cara, é assim, ela surpreendeu zero pessoas, né? Porque, pô, a Natália é fantástica. Você só espera o melhor da Natália. Então, quando ela chega e vence um show muito tradicional, como é o caso do Pittsburgh Pro, cara, não é de se surpreender, né? Eu, particularmente, não fiquei surpreso. Eu já esperava. Até porque ela é Miss Olímpia. Até porque ela sempre que se apresenta, se apresenta muito bem. Ela é uma mulher completamente encaixada na categoria, né? Ela tem um volume adequado. Ela leva uma condição adequada. A atleta que enfrentou ela tem um excelente nível. Tem um ótimo nível. Mas, cara, a Natália, assim, é indiscutível, cara. Indiscutível. O que ela faz na Uma Cisique é de uma dominância surreal. E, véi, eu fico muito feliz com mais uma vitória dela. E eu tenho certeza, cara. Não me restam dúvidas de que a Natália vai vencer o Olímpia mais uma vez. Cara, véi, não tem o que fazer. A Natália é uma das atletas que mais me motiva, cara. Quando eu olho, assim, dedicação, consistência, constância, trabalho de verdade. Eu olho pra Natália e, assim, eu vejo o reflexo de tudo isso que eu falei pra vocês. Então, Natália, muitos parabéns. É sempre um show que você dá no palco. Muito obrigado por representar tão bem aí nossa bandeira. E tá levando a bandeira do Brasil pros mais altos pódios mundo afora. E agora vamos comemorar mais um título ao fim do ano no Mistral Olimpia, sem dúvidas nenhuma. Beleza, rapaziada? Então é isso. Muitos parabéns pra Natália. Deixem seus comentários de apoio aí, porque ela realmente merece. E se você ainda não segue a Natália, cara, siga ela lá no Instagram. Arroba IFBB Pro Natália Coelho. Esse Instagram aqui, ó. Ela deveria ter 400 milhões de seguidores, cara. Não tem como. O trabalho que ela realiza, o profissionalismo que ela demonstra é, assim, é coisa de outro mundo. Beleza? E agora vamos falar da tão esperada categoria Wellness, né? Quem assistiu meus vídeos, viu que eu comentei o seguinte, rapaziada? Muito cuidado com a Gisele, tá? O Gorgonóide, que inclusive tá aqui, ó. Reviveu aquela treta lá do Júlio, do Renato, do Jorlan, né? Com a Gisele. Os caras, eu acho que eles foram infelizes, né? Eu acho que em nenhum momento eles tentaram diminuir ela de alguma forma, mas por enxergar o nível da Wellness mais alto aqui no Brasil, eu acredito que era um desejo deles que ela competisse aqui pra conquistar o Pro Card num lugar que é um pouco mais difícil, mais competitivo, o berço da categoria Wellness. E aí eles acabaram, cara, exagerando ali nas palavras utilizadas, né? Acho que perdeu um pouco a linha ali, mas assim, pô, quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? Acredito que eles reconhecem hoje a Gisele como excelente atleta e, cara, ela venceu a Cassandra que venceu a Ângela Borges lá no Arno de Ohio. Isso significa, cara, que ela se coloca à frente da Ângela que perdeu pra Cassandra e da Cassandra. Ou seja, a Ângela foi top 3 e a Cassandra top 4 no Olympus, se não me falha a memória. Sendo assim, a gente tem aqui um atleta que vai brigar diretamente pelo título ali, junto com Franciele Matos e com Isa Pereira, cara. Então assim, a gente vai ver um top 3 de brasileira se repetindo esse ano, eu tenho uma absoluta certeza. A Gisele, pra mim, ela é a super wellness. Ela tem um físico que me agrada demais, cara, demais, demais, demais. Eu acho que ela é muito completa, tanto de inferiores quanto de superiores. Observe a diferença aqui, cara, entre ela e a Cassandra, ó. Ela é muito mais densa, a pele dela é muito mais colada, né. Ela continua ali com traços femininos, ela tem um glúteo que engole aqui o glúteo da Cassandra, ela tem uma perna muito mais densa, ela tava mais condicionada. Cara, a Gisele, ela simplesmente deu um baile nesse show. Eu acho que nem sequer houve confronto aqui. Eu acho que a Gisele venceu com uma certa tranquilidade. Eu diria que, pô, se você pudesse separar alguém pra vencer de cara quando você visse no palco, com certeza seria a Gisele. E isso faz com que ela esteja aí apta a brigar pelo Mr. Olímpia, né, cara. Olha essa pose de costa aqui de baixo, cara. Olha, não tem nem comparação, velho. Se essa aqui de lado não tem comparação, essa de costa aqui muito menos, né. Espetacular, velho. A Gisele realmente, ó, eu acho que eu vou torcer muito pra Gisele esse ano do Olímpia, cara. Eu não sei porquê, eu gostei muito dela, passei a gostar muito dela. Eu acho que, pelo fato dela ter superado, né, dela não ter, sei lá, ficado batido na tecla aí, disso que o pessoal pegou no pé dela, né, ela fez acontecer, pegou vaga pro Olímpia, não foi pro Olímpia por causa do C19, depois voltou, ganhou a vaga, foi pro Olímpia, ficou no top 6, agora volta, ganha um Pittsburgh Pro, é uma história de superação, né, cara, muito legal. E, assim, eu me identifico muito com isso, eu acho muito massa e acho que é por isso que eu torço muito pela Gisele. Então, fico os parabéns aí pra Gisele. Um espetáculo de atleta da Orleans, o que essa menina é boa, né, mas não tá escrito. E eu vou falar uma parada pra vocês, tá? É, quando ela se colocar do lado, é porque a Fran e a Isa são muito perfeitas, né, véi, mas, véi, quando colocar a Gisele grande do jeito que ela é, do lado de Fran e de Isa Pereira, hum, meus amigos, esperem porque poderemos ter surpresa no Olímpia esse ano. Fechou, rapaziada? Então, é isso aí, um resumo do que aconteceu, parabéns a todos os brasileiros, é, tamo junto demais, deixem seus comentários aí, vocês acham que foi injusta a derrota do Eric, o que é que vocês acham da Natália, da Gisele, agradecer aí o Brasil Bodybuilding News que cedeu aqui, né, as postagens pra gente fazer aí os comentários, tamo junto, rapaziada, é só o começo e até o próximo vídeo, valeu!